Hoje é dia de sopinha, mas eu queria tá brincando Vou ficar a tarde inteirinha, só deitado aqui moscando Porque aqui tá bom, frio, não posso sair não Lá fora tá muito vento, não vai sair não Eu vou assistir um filme com você, mas você sabe que eu só gosto de terror E a melhor partinha é quando faz rua, que fofinha ele se assustando Eu não aguento mais ficar aqui, vou enlouquecer se aqui eu ficar Quero assistir um filme diferente Oh manguei, deixa eu assistir o que eu quiser Concentração, ele vai pegar ele e o bicho do mal Eu já cansei, quero ir lá fora brincar Onde cê pensa que cê vai, menino, pode entrar Oh manguei, eu quero ir lá, brinca com Zé Não, não vai, depois vai ficar passando mal Você sempre pediu pra casa não ter quem pá Parece que esse sonho agora vai se realizar Finalmente eu tô aqui com você Minha mãe nem sabe onde que eu tô Ela queria que eu fique sem trocadula Ela pensa que eu sou vovô Agora eu só quero curtir Ir no parquinho ou passear Ficar em casa não é com a gente Oh Zé, brinca do que que quer É, na real, acho que eu tô passando mal Para de zoeira, vamos logo brincar O que aconteceu, Zé, você consegue falar Oh manguei, deixa eu assistir o que eu quiser Concentração, ele vai pegar ele e o bicho do mal Eu já cansei, quero ir lá fora brincar Onde cê pensa que cê vai, menino, pode entrar Oh manguei, eu quero ir lá, brinca com Zé Não, não vai